Aí galera, a continuação, o rapaz me ligou ali e cortou o convite, mas aí o cara tá na caminhonetona do meu lado, quando chegou no radar de 70, ele pegou e passou a 36 km, então eu vou falar com você, tem umas coisas que espontâneamente ninguém acredita, ele passou no radar de 70 a 36 km por hora, a sorte que ele tava do meu lado, eu peguei e passei ele, mas ele entra pra minha frente, começa a frear, pra passar 36, então não sei quem a pessoa tem na cabeça não, gente, mas é isso aí, a gente pode ter que olhar por esse pessoal, né, E a 040 aqui é bacana, viu galera, graças a Deus, já me empurra essa 040 aqui, na 040 aqui você vai ali até no trevão ali e vai pra outros lados, aí você pega um T5, ou então você pega ela de cá, barravo, vai sair lá e na 040, olha, E tá na Bahia, agora eu tô preferindo ir pela dança pro Brasília, pega aqui tudo aqui, chega lá e vai sentir Luiz Eduardo, na 040, olha, homenageada, né, até então, nunca, nunca passei raiva com autopista, já precisei, foi autêntico, né, E pontual, 3,40 e até então, não tem nada que reclamar não, apesar de que também, igual aqui, ó, um tanto de costela, o buraco, vem dizer, eu tenho uma costela, aqui ó, tem que meiar pra dar uma faixa aqui, ó, costela tem muita, e o pedágio aqui, se eu não me engano, é 4,30, Não tem nada, entendeu? Não é barato, em relação a dois, a ferro aldeias. Ah, isso aí, é, 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 é boa. Aí, tão aí, tão aí, tão aí, aqui deve ser, devem ter essa esmeralda, na altura de esmeralda, que eu tenho 40. Ah, eu tô vendo esse tio aí, ó, bichando esse cavalinho, aliás, eu tinha um cavalo de boca, mano, que eu adoro, que maravilhoso, tá bom. É isso aí, né, galera, conversar lá, sem Deus, pra me dar a sabedoria, pra eu, ver o que que eu faço, né, porque saúde em primeiro lugar, né, Não adianta ele ficar se matando e tal, né, porque saúde, você não brinca, galera, saúde é um negócio que não dá pra brincar mesmo. Mas é isso aí, é, eu vejo esse aí, gente. Eee, caminhãozinho bom, viu? Acho que é o melhor, no ramo do truque, é o melhor bicudo que eu saí. Tanto que se der até o ar, o novo, o Instraider de 4, mas já parou também. O chassi do ar, o caminhãozinho, o violino. E o caminhão bicudo corta o ar demais, né, galera, então embala, que nossa, cidadão. O meu frontal é ótimo também, mas já é mais frio. Em relação a ele, porque o frontal pega o vento direto na cara mesmo, assim. Então é isso aí, galera, eu vou encerrar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. São dois vídeos aí, beleza?